A eleição para presidente da Assembleia Legislativa foi realizada logo após a cerimônia de posse dos 40 deputados eleitos. O parlamentar mais antigo e com maior número de legislaturas, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidiu a primeira sessão preparatória da 20ª Legislatura do Parlamento catarinense, tendo como secretários os dois outros deputados com maior número de legislaturas, Marcos Vieira e Júlio Garcia. Por meio de um acordo prévio, foi registrada apenas uma candidatura para o cargo, a do deputado Mauro de Nadal, do MDB. O primeiro a votar foi o presidente da sessão. A votação é nominal. Cada parlamentar se dirigiu ao microfone de a parte para declarar o voto. Os votos foram computados pelo deputado Júlio Garcia e, em seguida, o deputado Padre Pedro Baldiceira fez a leitura do boletim com o resultado da votação. O deputado Mauro de Nadal foi eleito com 38 votos. Os deputados Ana Campanholo e Sargento Lima não votaram no parlamentar. Logo em seguida, o deputado Mauro de Nadal ocupou o assento da presidência e se pronunciou, destacando a construção de uma candidatura única para a harmonia e independência do parlamento. Que todos nós estejamos irmanados para construir uma Santa Catarina melhor, para honrar e orgulhar o voto de cada um e cada uma, que conferiram a nós o mandato e a responsabilidade de fazer um trabalho de excelência por eles e pelo nosso Estado catarinense. Nesta linha, quero convidar a todos para que juntos sejamos capazes de construir uma grande legislatura. O deputado Mauro de Nadal tem 51 anos e é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. É casado e tem duas filhas. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do parlamento estadual. O primeiro mandato como presidente foi de um ano em 2021. Mauro de Nadal é formado em Direito, cursou a Escola da Magistratura e tem especialização em gestão pública. Foi prefeito de Cunha-Porã, no extremo-oeste catarinense, por dois mandatos consecutivos. No primeiro, tinha 27 anos. Está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar deve permanecer por dois anos à frente do Poder Legislativo Estadual.